Raleu não consegue acreditar na inocência de Zeynep, vem conferir comigo o resumo do fragmento episódio 18 de Rusgarle Tepe, por favor deixa seu like aqui no vídeo, se você é novo aqui no canal se inscreva para receber o resumo da sua série favorita. Raleu após ver a mensagem no celular da irmã de Zeynep, ele chega muito bravo na casa e fala já chega o jogo acabou, e a irmã de Zeynep fica muito preocupada com ela e Raleu fala a irmã dela é tão mentirosa como ela e Zeynep fala eu não sou uma mentirosa, mas você é um homem cego que não consegue ver a verdade, e Raleu liga para o seu advogado e fala onde quer que aquele homem tenha ido encontre-o e o traga para mim, Raleu está com muita tontura e Zeynep percebe e fala para ele deixe-me ajudá-lo, e Raleu começa a encarar Zeynep e Tchulay está sendo muito humilhada pela recalcada da tia do Raleu Songu, e ela fala você ainda tem muito que aprender Tchulay Aslanin, e a vovó Zuluti sabe o segredo de Songu, ela fala que viu tudo e para quem não sabe ela era apaixonada pelo marido de Tchulay, e Zeynep fará de tudo para mostrar que é inocente, ela fala eu preciso provar a minha inocência de alguma forma e sair dessa tortura, e Raleu discutindo com Zeynep ele fala para ela se calar e ela chama ele de sem coração, esperamos que Zeynep encontre logo seu celular e prove que ela é inocente, que ela não tem nada a ver com Bullet, e sim, que ela tentou todo o tempo proteger Raleu, esse foi um breve resumo do fragmento do episódio 18 de Rizgalitep, espero que vocês tenham gostado, deixa seu comentário aqui, e não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo